Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Provavelmente você já teve dúvida com relação à quantidade de KV a ser utilizada numa radiografia de mão, de ombro ou de antebraço. Você saberia me responder qual é a quantidade? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender os valores médios a serem utilizados para estas estruturas. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. Aqui você aprende sobre radiologia e muito mais. Se você está chegando aqui agora e é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Nos siga também nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba e goste do prof. Pois lá, você pode participar de lives, participar de enquetes e ainda pode interagir de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, para a gente poder entender melhor qual é a quantidade de KV a ser utilizada em cada estrutura dos membros superiores, nós precisamos levar em consideração alguns pontos importantes. Por exemplo, o que é KV? Qual é a sua correlação com relação a cada estrutura ser radiografada? Primeiro, o KV ou quilovoltagem está relacionado à tensão elétrica, a DDP, o diferencial de potencial com relação à energia que vai ser produzida para poder ter aí a penetração adequada dos raios-x. Então, basicamente, quanto maior o KV, maior é a penetração. Quanto menor o KV, menor é a penetração. E, basicamente, é importante também a gente saber que, para estruturas mais espessas, nós precisamos de mais KV. E estruturas menos espessas, nós precisamos de menos KV. Tanto é que a fórmula para cálculo do KV leva em consideração a espessura. Como vocês podem ver aqui nos cards ou então no primeiro link da descrição, onde eu te ensino a como calcular o KV. E daí, resultado? Na região dos membros superiores, existem estruturas com espessuras diferentes. Como, por exemplo, a região do punho ou região do carpo tem uma espessura diferente com relação à região do cotovelo. Logo, eu vou utilizar mais radiação para a região do cotovelo e menos radiação para a região do punho. Outro fator também bastante importante é a correta aplicação do efeito anódico. Por exemplo, numa radiografia de braço, a região do ombro, a extremidade proximal do ombro, basicamente, eu vou ter aí uma espessura e uma densidade maior quando comparado com a extremidade em relação próxima ao cotovelo. Então, o efeito anódico vai ter que estar aplicado para a região do cotovelo, pois vai ter menos radiação aqui e mais radiação aqui, de uma forma proporcional. Dito sobre isso, agora a gente vai entender o porquê cada KV aplicado aí com relação a essas estruturas. E começaremos pela mão. Para você realizar uma radiografia de uma mão de um adulto com as incidências PA e PA oblíqua, geralmente você pode utilizar entre 50 e 55 de KV. Isso é o suficiente para você produzir uma imagem com uma boa qualidade e um bom contraste. Já para a região do punho, você vai utilizar em média de 53 a 57. Por quê? Quando você for realizar a incidência em perfil, você vai ter uma espessura e uma densidade maior. Então, logo você vai precisar utilizar um pouco mais de energia para poder fazer com que essa radiação penetre com mais facilidade. Para a região do antebraço, perceba que os valores, eles vêm aumentando. Você vai poder utilizar aí de 57 a 63 de KV, para você poder realizar as incidências de AP e perfil. E os mesmos valores servem também para realizarmos a radiografia do cotovelo. Entre 57 e 63 de KV já é o suficiente necessário para você realizar uma radiografia com uma boa qualidade. Então, percebemos aí que os valores de mão, punho, antebraço e cotovelo são bem próximos um do outro. Agora, quando a gente chega na região do braço, basicamente isso aí já muda completamente. Basicamente, precisaremos aí aumentar a nossa quantidade de KV. Poderão ser utilizados aí de 75 a 80, 85, dependendo do paciente. Até mesmo com relação à distância foco filme que você vai aplicar. Então, de 75 a 80, 85, você vai utilizar aí para poder realizar uma radiografia do braço, tá? Levando em consideração que esses valores também podem ser úteis para uma radiografia de ombro, clavícula e também escápula. E todos esses exames com relação a ombro, clavícula, escápula e braço são realizados dentro de buque. Por isso que a gente aumenta a energia. Já com relação ao cotovelo, antebraço, punho e mão, a gente não realiza dentro do buque. Por isso, não tem a necessidade de a gente aumentar a nossa quantidade de KV ou até mesmo de MAS. Pois possui diferença quando a gente vai realizar um exame dentro e um exame fora do buque. E aí, você anotou todos os valores? Bom, eu espero que sim. Mas caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, ou onde você trabalhou, onde você trabalha, onde você estagiou ou aonde você estagia, se os valores são diferentes, deixa aqui para mim nos comentários, que eu quero saber aí qual é a quantidade de KV que você utiliza nos seus procedimentos. Bom, eu vou ficando por aqui, enquanto você então, no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e também nos seguir nas nossas redes sociais. Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho